Um torneio de robótica reúne estudantes de escolas públicas e particulares de vários estados da região norte aqui da capital. O evento foi hoje no Clube do Trabalhador. Nessas mesas aí, treino. Mas é em quadra que a competição começa pra valer. As pecinhas de Lego se juntam e dão vida a robôs por meio de sistemas de computador que eles desenvolveram. Aqui vence mesmo o melhor. Nas batalhas eles precisam executar exatamente o que apresentaram no projeto. Tem até juiz para avaliar. E a disputa na mesa é classificatória. Vale vaga no torneio nacional que vai ser realizado em março do ano que vem no Paraná. A gente tem que marcar pontos no Corveus, no design do robô e no projeto. Aí a mesa vai ser classificatória. Até marcar 250 pontos a gente pode ir pra Curitiba. E aí é só felicidade. Só mesmo. A gente tá muito animada. Quase todos os estados da região norte mandaram representantes. Nossa ideia é despertar nessas crianças a vontade por pesquisa, a vontade por seguir carreiras como engenheiros, engenharia, carreiras como de matemática, físico. E Manaus tem revelado novos talentos na robótica. Gente que entende muito de ciência e tecnologia e que leva tempo para conseguir bons resultados. A gente demorou praticamente uns dois meses pra montar e fazer a programação. Não importa se vem troféu ou medalha pela frente, em dois dias eles já conseguiram mostrar que valeu a pena tanta dedicação. A gente ganha muita experiência, aprende muita coisa, como trabalhar em equipe, porque é uma coisa complicada, assim, lidar com as outras pessoas. A gente tem que se esforçar bastante. As etapas regionais foram realizadas em Manaus e em outras dez cidades do país. Os vencedores vão para o torneio nacional, que deve reunir mais de 500 equipes. E olha, daqui a pouquinho tem jogo da Superliga Masculina de Vôlei na Arena Amadeu Teixeira. Pela primeira vez aqui na capital, Vôlei Renata de São Paulo e Sada Cruzeiro de Minas Gerais se enfrentam pela nona rodada da competição. Quem traz os detalhes é Alisson Mota. Pois é, Mariana, a partida começa daqui a pouquinho, às sete horas da noite, com promessa de um combate épico aí pros fãs de vôleibol. O favoritismo, é claro, é da equipe mineira, atualmente na primeira posição da competição, dona de cinco títulos nacionais, e que trouxe aqui pra Manaus jogadores de grande nome, como o ponteiro cubano Leal Hidalgo e o central Isaac Viana, que jogou aqui em Manaus este ano pela seleção brasileira. Já o Vôlei Renata, apesar de não ter o favoritismo, é um time que vem crescendo na competição a cada ano. Nessa temporada, ocupa o sétimo lugar na tabela e também tem jogadores de peso, como o oposto Leandro Vissoto e o levantador Rodriguinho. Mariana, partidaço, não dá pra perder. Os ingressos foram vendidos aqui mesmo, na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. Ainda estão à venda, as vendas vão se estender até às oito horas da noite. Lembrando que é a primeira vez que uma partida da Superliga Masculina de Vôlei é realizada aqui na capital. Então, mais uma chance aí pros fãs de vôleibol aproveitarem um jogo de alto nível. Mariana Rocha, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Alisson Mota. E no estádio da Colina, amigos do Romário e amigos de Amadeu Teixeira fazem um amistoso solidário. E é pra lá que a gente vai falar ao vivo com a repórter Marquise Pereira, que acompanha a partida. Muito boa tarde, Marquise. Mariana, é um olho na câmera e um olho no jogo. Começou às quatro da tarde. Quem veio, trocou aí um quilo de alimento pelo ingresso, porque é um jogo solidário. Tudo que foi arrecadado vai ser doado para os abrigos da capital. E é também um jogo em homenagem a um dos nomes do esporte amazonense, Amadeu Teixeira. O nosso mestre, como todo mundo diz. Por isso, todo mundo aqui, ó, de vermelho e branco, o time local. Porque o América era o time dele do coração. E o jogo entre os amigos do Romário e os amigos de Amadeu Teixeira está bem acirrado, viu? Com muitos gols, 4x3. A gente teve o branco, que vai bater agora, ó. Ele que fez o gol de abertura, empatou e agora fez mais um golaço. O branco, que é um dos nomes do esporte amazonense, na década de 70, 80, aí. E ele também jogou no México. Agora, pelo time do Romário, marcaram o Sávio, Bebeto, Romário. O Sávio fez dois gols, fez um de pênalti. E a gente está acompanhando. E olha, esse jogo, além de homenagear Amadeu Teixeira, além de ser uma ação solidária e uma confraternização também, lembra o dia da pessoa com deficiência. Porque é comemorado amanhã. Então, muitos deficientes físicos vieram prestigiar. E a gente acompanha tudo aqui, de olho no lance, para mostrar tudo na segunda-feira. Está emocionante, porque apesar deles terem deixado o futebol profissional há algum tempo, ainda tem pique, hein? Correm muito e não deixam em nada a desejar. No time local, alguns destaques aí, né? Muito Sérgio Duarte, por exemplo, bem competitivo. Ele que tem liderado a equipe. E a gente acompanhar. O final vai ter coletiva, viu? Romário deve falar, Sávio também. E a gente vai ver o que eles têm a dizer, porque eles já jogam aí pelo país inteiro nessas ações solidárias. Eu volto com você, Mariana. Um ótimo fim de semana para você. Para todos nós, Marquinhos Pereira, o branco que fez o gol, trabalhou com a gente aqui na TV em Tempo. Que bacana, hein? Agora são 17 horas e 42 minutos. O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode acompanhar também pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo portal em Tempo ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você.